Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigia Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK Ah, é isso aí galera! Fala galera, o Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês Mais um vídeo aqui de eliminador, mano, e hoje nós vamos passar o rato pesado, tá ligado? Já vou cair aonde? Cês tá ligado onde é que eu vou cair, né mano? Vou cair lá na pedreira, pesadão, e mostrar pra vocês como é que um ProPlay joga, demorou? Mano, eu tô sinistro demais Então, mano, você que tá curtindo a série, não te esquece, já para tudo o que cê tá fazendo, meu querido Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, que hoje eu vou aqui de óculos escuro pesadão, demorou? Partiu! Vambora! Começou o eliminador! Eita, um contra todos! Demorou! Mano, já vamos começar pesadão, tá ligado? Já procurando aquele loot, olha lá, eu achei o mesmo loot no mesmo lugar de ontem, mano É muito bacana, né? Vamos lá atrás buscar, e deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem gente falando aí Ah, Maicon, que não sei o que, mano, que cê grita demais nos vídeos, que não sei o que Mano, é meu jeito de ser, velho, tá ligado? Pelo amor de Deus, é meu jeito de ser, eu arrumo gritaria dentro de casa Aqui em casa o pessoal grita, mano, falando mesmo, normal, tá ligado? E tem hora que eu me empolgo aqui e grito pra vocês, vocês querem que eu converse o que? Ah, gente, aqui ó, eu vou pegar aqui agora uma 6x6 pesada, tá ligado, mano? Não vou mexer com isso aqui, não Falar baixinho, entendeu? Pra vocês ouvirem, entendeu? Aí, acabei de pegar 6x6 aí, pesadona Velho, é bonita, né, mano? Olha só, eu não gostava dela não, eu já tinha pegado ela uma vez Não gostei não, mano Só que essa daí ficou boa, mano, eu gostei dela, tá ligado? Eu senti que ela tem uma tração boa, ó Ela puxa bonito, ó, pra subida, tá ligado? E desce velozmente Já tô avistando o miliante no radar ali, mano, ó Só a setinha, mas vamos lá buscar, né? Vamos cair pra dentro dele e atrás, mano Porque é a vida, tá ligado? Então vocês já deixam o like, mano Mano, vamos estralar o like daquele modelo, hein? Ontem a gente bateu o recorde de like E eu dei o quê? Eu dei uma capotada aqui só pra sentir os dramas, tá ligado? Só pra ver como é que ela tá boa, mano 6x6 capotando, tá parecendo Hilux essa Mercedes aqui, ué Entendeu? Tá esquezento, mano Mas vamos embora Tem 50 pessoas aí, restantes Nós estamos aqui pesadão No menino, no violência Mano, eu vou falar uma coisa pra você Eu acabei de comer um pão com presunto aqui, toddy, velho Vocês gostam de toddy ou vocês gostam de nescau? Olha o que que eu tô falando no meu canal, hein, mano Meu Deus do céu Esse negócio de toddy e nescau Opa, achei um outro loot ali, ó Eu sou louco com toddy Eu acho nescau sem açúcar, sei lá, mano Acho, sabe Não, a galante eu não quero não, mano Não quero galante não Opa, miliante em progresso Já entrei pra dentro dele aqui Porque é nóis Já entrei pra dentro dele Já olhei pra um lado, já olhei pro outro Já vi onde é que vai fechar aqui a corrida E acelerado no 6x6, tá ligado? Sinistrão, maluco Você tá doido? Aí eu sou nescau, ó Aí eu sou nescau Vambora, pesado E ele tá tentando passar pela rua, mano E eu tô cortando o matagão Tô lá dentro, tô parecendo o Tarzan, tá ligado? Eu gostei, bacana demais Os meninos falaram de Tutu Soft Eu achei legal Virei o Tutu Soft ou o Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Vamos lá, mano Pesado Descendo a serra 80,90, o pau quebrando, rapaz E nós estourando tudo no pé E tá dentro Tô parecendo o... Não, quem bloque não anda de rali Não fala um cara que gosta de anda de rali aí, mano Fala um cara que anda de rali Pesado Pesado, mesmo Sinistro Ô, deixa eu falar um bagulho pra vocês É, todo mundo que comenta aqui No... No YouTube e tudo É, eu tô postando Lá nos meus stories No... No meus stories do... Do Instagram Eu tô postando vocês lá, tá ligado? Então, é Dá uma ida lá no meu Instagram Arroba Microsoft O mesmo nome do canal Só você procurar no Instagram Tá ligado? E vai lá seguir Que às vezes seu comentário Que você tá colocando nesse vídeo Vai aparecer lá Tá ligado, mano? Dá moral aí Vamos tentar bater 40 mil seguidores Lá, hein, mano? Pesadão E eu já tô chegando perto da corrida aqui, mano Eita, vou capotar Não capota, não Nós trupeca, mas não cai Pode botar pé aqui desse jeito, vai Nós trupeca, mas não cai Pode botar pé aqui desse jeito, vai Ô, mano Cês tá ligado que... Pra cantor, eu sou um ótimo YouTuber, né? Não canto muito bem, não, mano Eita, e a primeira de hoje A primeira de hoje O primeiro facão de hoje Já foi passado De boas Tá ligado? Sênio Poetói Sênio Po... Sênio É o Sênio Tamo junto, Sênio Opa, já vi um outro meliante ali Nível 6 Só que eu tive que pegar meu carro Tá ligado? Ele teve sorte, mano Ele teve sorte Que eu tive que pegar meu carro Porque senão eu ia, ó Passar nele o rodo Tem nego falando aí Que eu tô usando o facão Por causa do Jesse O Jesse deixou na moda mesmo O facão, né? Ó, só Tá ligado? Vambora, mano Vambora Eita, nós estamos agora De Ford Fox 2017 Eu acho que esse Ford Fox É tração integral, né, mano? É 4x4 Pesadão Vambora Vamos mostrar pra esses 33 Que resta aí Que nós é vida louca, mano Vamos lá É o Ford Fox Tá nível 5 Pesado A gente tá olhando pros lados, mano Eu tô empolgado pra caramba Com esse jogo, mano E se vocês estão empolgados também Igual a mim Eu peço a vocês, mano Que desse o like Pesado, mano Eu tô falando até mais baixinho Pra depois o nego falar Que você grita muito, mano Abaixa o volume da pão do celular, velho Porra Pô, mano Os caras ficam querendo estragar Minha felicidade, mano Tá ligado? Eu tô Só porque eu tô emocionado, Zé De tá ganhando tudo Tá beleza, Zonra, mano Deixa eu emocionado aqui, mano De rolê Vambora, ó Aí você viu, ó Vou ter que bater na árvore aqui Porque, mano Eu gosto da árvore A árvore é Amor de vida minha Tá ligado? Pô, mano Vambora Vambora Já deixou o like? Deixou então, né? Não vou falar do like de novo, não Não, eu vou apelar com você aí E se inscreve no canal, mano Tô ligado que tem nega aí Com uma semana de vídeo Com uma semana Ó, Audi RS2 Do Compensanal Uma semana de vídeo, mano O cara com uma semana de vídeo Ele nunca se inscreveu no canal ainda Vamos tentar bater 600k esse ano, mano Compartilha aí pra todo mundo Tá ligado? Vambora, mano Ou Eu vou falar um bagulho pra vocês É Eu Peguei uma cartinha Eu peguei uma cartinha Que foi escrita pro Papai Noel, sabe? Aí eu vi uns presentes lá Que tinha pra dar e tudo, sabe? E eu me comovi pra caramba Com umas coisas muito lindas, sabe? Uma das cartinhas pediu Need for Speed Hit, velho Você acredita? E... Da hora, mano Achei muito foda E... Papai Noel não existe Entendeu? O Papai Noel não existe, entendeu, velho? Mas... Existem pessoas solidárias E pessoas... Gente boa Nessa vida Entendeu? O cara pode ser um filho do mazul E o restante da vida, mano Sabe? Mas chega o dia 25 de dezembro Ele quer doar alguma coisa Ele quer comprar alguma coisa Pra dar pra alguém Sabe? Amigo Essa pra você é essa dica Pra você é essa dica Amigo Seja bom o ano inteiro Não adianta, mano Você xingar tua mãe Você arrumar problema Com os outros À toa Entendeu? E depois, mano Querer Tipo É... Dar um presente No dia 25 E achar Que Deus tá te perdoando Pro que você tá fazendo Você entendeu, meu amigo? Então, mano Seja bom o ano inteiro Dependendo se é Natal Ou não Entendeu? Essa é a dica Microsoft aí 2019 pra você Você tá maluco, hein, mano Vamos lá, vamos lá Já achei um miliante aqui Eita! Opa, peguei a árvore aqui, irmão Você tá maluco? Cadê? Cadê? Opa, miliante nível 7 Eu não respeito não, irmão Eu não respeito não Eu não tenho respeito nenhum, filho Você é nível 7 Não tô nem aí Não tô nem aí Vão cair pra dentro, irmão Vão ver o que dá Eu já perdi Ô, filho Hoje em dia eu tô sim, mano Eu tô sem respeito nenhum, filho Não emociona, não Eita, bati, velho Acho que eu vou perder, hein Ah, mano Meu Deus do céu, velho Vambora Eita Rodei, mano Não é possível que esse cara não vai ganhar, mano Eita, bateu ali também Vambora Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Quero nem saber, não Vou cair batando, filho Vambora Você tá maluco, mano Meu Deus do céu, velho Acelera, meu filho Não tem um nitro Um nitro de fast speed aqui, mano Ele ferrou, mano Não tem um nitro, zé Botar um nitro aqui, vambora Olha, bateu de novo, zé Bateu de novo, hein Cabaço, zé Olha lá no radazinho, zé Olha lá no radazinho, mano Olha a emoção A gente é emoção nessa corrida, hein Tá maluco? É emoção É a corrida bate-bate Corrida bate-bate Vamos lá Eita Mirei a árvore no meio, velho E agora? Não é possível que eu vou perder, mano Não é possível que eu vou perder Oi Ai Ai, não, 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 não Não, não Bora, bora Ah, velho Eu vou perder Não, ele bateu também, mano Ele bateu também Ele bateu, ele bateu E vá, porra E vá, porra Eu fiquei tão emocionado aqui Que eu cheguei a entrar aqui no Como é que fala? Eu cheguei a entrar no bagulho aqui Alfa stével Stével Vou pegar uma alfa stével aqui Mano, que emoção Eu passei um rato Mas o cara era ruim de roda, mano Meu Deus do céu O cara era mais ruim do que eu Vambora Vambora, mano Só 120, 140, 130 140 não, né Nem chegou a 140 Chegou agora Mas tá valendo Vambora, mano A 6 tá fechando Tem 21 A gente passou poucos ratos hoje, hein, mano Passou o facão em pouca gente hoje Vambora Vamos cair pra dentro Vamos achar os miliantes, mano Vambora Tô cansado desse negócio aí Caramba, velho Que corrida foi aquela Eu tô tremendo até agora, viado Vamos lá Opa, outra MG 6x6x6 ali Ela tá no mesmo lugar Que tava aquela vez, hein Olha, olha Opa, tem outra ali, ó Vou cair já de por cima aqui De tudo mesmo Que eu sou vida louca Não tem nada Eita, dou mortal Rapaz O cara que dá mortal Eu tô igual o O Felipe de Lom Não, o Felipe de Lom Não faz nada não O Felipe de Lom é cantor, zé Como é que é o nome da dor? Ah, mano Esse povo aí que faz artista aí De plástica De saltos mortal Deixa aí, tá ligado? O nome de alguém, mano Tá maluco, velho Vambora Opa, achei um miliante Miliante 6x6 ali, ó É 6x6 também Vem cá, zé Vem cá, cai pra dentro de mim, sô O que que você tá correndo, velho? O que que você tá correndo? Ahn, que isso, rapaz Me respeita Chega aí, zé Olha, vamos tretar nós dois aqui, mano Isso aqui foi feito Foi pra tretar, irmão Entendeu? Isso aqui não foi feito Pra ficar fugindo um do outro, não, velho Uma hora você vai se ferrar do mesmo jeito Ah, parou Virou homem Ah, não Virou não Virou não Vamos atrás Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Ó, já vou sair cortando o meio aqui, ó Do matagal Não, pô Que isso, mano Os caras tão correndo de mim, mano O cara é mesmo level que eu Tá correndo Toma vergonha na sua cara Se é você que tá assistindo esse vídeo aqui Tem que entrar pra treta, mano Empurra, empurra Lá na treta Empurra, empurra Treta Treta Posso falar como é que é Empurra, empurra Lá na treta Bora tretar, meu filho Que o pai é doido Bora O pai aqui é Ó, pesado Tum, rum Tum, rum E eu tô correndo atrás dele Não posso, não É, agora eu peguei Peguei Ó Ó aí, pra você ver, mano Ele escolheu pegar o cara nível 3 Mas não pegou eu, mano Covarde Seu covarde Vira homem, rapá Aí, ó Outro 3x6 Igual o meu Agora vai ver quem é mais piloto Chega aí então, mano Se tu é isso tudo aí Eu já bati aqui Já pra te deixar um pouco mais na frente Ué, por que que você não foi? Bateu também? É, lasqueira Eu amo, hein Adoro Eu me amarro Ele tá voltando, zé Vambora Vamos descer aqui a serra Hoje eu tô sentindo que eu tô beijando um pau, mano Pesado Meu Deus do céu Eu tô um imã de pau hoje aqui Meu Jesus amado É, eu pego uma árvore da toa, mano Vambora Acelerado Vou descer aqui, ó Isso Vou pagar igual o Tarzan Menino Tarzan misturado com uma ecosóptica Com um tubarão Com tudo Ah Por que, mano? Eu tentei tirar o carro, mano Vambora Acelera esse trem aí Ó aí, já tá pertinho Já tá pertinho Ah, mano Eu bati Ele tá passando, zé Ele tá passando, zé Tá desagradinho Ele entrou pra dentro da água, zé Ele entrou pra dentro da água Hoje nós estamos ganhando nas coxas, viado Nas coxas Sabe o que é? Nas coxas Ó, vamos pegar um Audi RS6 Eita Mano, nós estamos ganhando nas coxas hoje, véi Nas coxas Não tô com qualidade Não estou com qualidade Vambora Falta 13, piloto Opa Se falta 13 Vou fazer o seguinte Eu vou fazer a mesma estratégia Que eu fiz No de ontem, né, mano? Aqui, ó A gente já olha qual que é mais ou menos o sentido ao contrário da bola Entendeu? Vambora Vamos seguir o sentido ao contrário dela Aqui, ó Eu acho que tá no lado certo Beleza Vamos lá, mano Vamos sentir o lado contrário Aí, ó 30 segundos Esses 30 segundos aqui Eu já saio logo da bolha Vambora É pesado Eu já vou trocar de Eu já vou trocar aqui de De lado do rio Porque eu Como é sentido ao contrário Eu tenho quase certeza que eles vão mandar nós bem mais lá pra frente Tá ligado? Vamos lá 3, 2, 1 Vambora Vai, cadê? Não chegou ainda, não? Por que que não chegou? Chegue o destino Nossa senhora Ele tá do meu lado, velho Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Vamos lá, mano Acelerador pesado Ah 210 Eu sou o primeiro Se for parar pra analisar Porque eu saí da bola primeiro Mano, esse é o segredo do sucesso, tá bom? Vamos lá Vamos lá, beleza? Ó A curvinha, a curvinha Curvinha Ah, molecote Mano Lembrando vocês que eu tô continuando Jogando automático Passando rodo geral mesmo O bagulho tá top Então vambora, mano Pesado Automático Tudo ligado É a melhor opção Pra gente fazer esse tipo de coisa aqui Automático, mano Se você ainda gosta muito do manual Compensa Só que, tipo assim O manual pra mim Meio que me atrapalha A desviar das árvores Tá ligado? Então eu prefiro ir deixar no automático Mas vambora 2KM bonitinho, mano Ó Já tá acabando o vídeo Então você, mano Que tá aí pesado Deixa o like, mano Fortalece o like aí Vamos tentar, mano Tipo assim 10 mil pessoas 9 mil likes Imagina Pô, mano Eu garanto que eu sei Não é possível Não é possível Que eu não tô valendo isso Tá ligado? O máximo que nós podemos fazer É cada um que chegar aí Deixa o like, mano Aí, ó De ladinho, filho De ladinho a gente gosta E o Microsoft ganha mais uma Pesadão, Zé A EZONESTON Pra vocês Me respeita, maluco Me respeita, tá ligado? É isso aí Manos Espero muito que vocês tenham gostado O eliminador A gente venceu mais uma Tomara que a gente vai vencer muito mais Deixa o teu like Te inscreve no canal, beleza? Mano, mas inscreve mesmo Ativa o sininho Deixa o pau quebrando E, mano O que você achou disso tudo? Comenta aí embaixo Se você não assistiu os outros vídeos Assiste aí também Fiquem com Deus Até a próxima Falou!